Começou no dia dos meus anos, eu estava no Brasil, tinha decidido festejar o meu aniversário ao Brasil. 45. 45 anos, aliás foi a primeira vez que não festejar o aniversário, acaba por não festejar. Claro. Mas pronto, tive a notícia que nenhum filho quer ter, que foi a morte do meu pai, que já falei sobre isto, e na altura foi um dia em que foi um grande choque, eu não reagi nada bem, não estava mesmo à espera. Mas o teu pai estava doente. Não, ele estava doente, mas o meu pai estava doente numa situação, digamos, de ir e vir do hospital, tinha algumas infecções, mas depois... E quando eu me fui embora, ele já tinha indicação para ter alta, portanto, quando ele tem indicação para ter alta, quer dizer que ia para casa, tranquilo. E de repente, em dois dias, aquilo lhe deu um volto de face, agravou-se de tal maneira que... Mas o teu pai, no fundo, não morre pela doença do cancro. Não, 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 o meu pai não morreu pelo cancro em si, morreu pelo organismo estar debilitado de tantos e tantos internamentos. Há uma infecção respiratória com uma bactéria multiresistente, ou seja, daquelas bactérias hospitalares, que já sabemos que são às vezes as mais complicadas. Meu pai foi um lutador. Meu pai, eu acho que se tivemos que contabilizar o... Eu acho que meu pai andou a lutar contra cancros consecutivos há mais de... Não sei precisar, mas talvez mais de 12 anos. E essa força que ele tinha era uma das maiores características que ele tinha, sem dúvida nenhuma. Vocês eram próximos? O lutador. Éramos à nossa maneira. Éramos à nossa maneira. Eu costumo dizer que se calhar somos mais próximos agora, desta maneira, quando eu falo dele, do que se calhar éramos em vida, porque era um bocadinho uma ração de cão e gato. Ele tinha um feitinho particular, o do momento ano, mas tenho muitas saudades dele. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Dizeste agora aí uma coisa que tu lidaste muito mal, não é? Tu fizeste uma espécie de... Lidei muito mal, porque depois apeteceu-me estar sozinha, eu não quis ver ninguém, eu desliguei o telefone, não quis atender a telechamada, porque já sabia que isto, obviamente, que se ia saber cá. Depois, quando tive a telefonema, já sabia que, obviamente, as pessoas sabem, não é? Claro, estas coisas passam, não é? E o telefone, como eu já sabia, começou a tocar e começou a tocar sem parar. Eu disse, pá, não quero atender ninguém, nem estou em condições para falar com ninguém. Pá, eu optei por fazer isto. E, entretanto, acabamos por fazer uma coisa que eu acho que era o desejo dele, e se ele sempre o manifestou, que era fazer o... de ser enterrado junto aos pais dele na terra dele, em Setuvim, que foi o que acabei por fazer. Levei as cinzas, fiz uma missa lá na terra dele e acabei por deixá-lo junto aos pais dele. E foi isso que eu fiz. Fizeste bem. Acho que sim. Mas eu, enquanto não fui lá acima, eu não descansei. Estive a tentar tratar tudo. Mas isto foi quando cheguei cá, conservatórios, aquela... Toda aquela burocracia, habilitações, etc, etc, etc. E nós quase não temos tempo para estar a fazer o luto. Temos tratado de imensa coisa, percebe? Portanto, foi quase não sentir. Só acho que depois, e depois de ter a saudade, depois de me lembrar-me assim, agora vou-lhe ligar. Ai, não posso, ele não está cá. Depois, quando me ligavam, às vezes, que era uma coisa que eu detestava, ligarem-me no telefone do meu pai, já, tipo, não é que a pessoa, há pessoas que, na verdade, mas não é para o mal, eu sei que não fazem para o mal, mas telefonarem e dizer pai, pá, não é o pai, quer dizer, é, não é, é um bocado complicado às vezes.